A semana foi de treinos intensos. Os jogadores dedicados e com o objetivo claro, vencer a partida deste domingo. É fase de mata-mata. Como no primeiro jogo, o Pato perdeu para o Atlântico na casa do adversário, precisa vencer no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. Na prorrogação, se conseguir um empate, já classifica e garante a vaga. Os jogadores sabem da responsabilidade. Estamos bem motivados, estamos alegres e confiando para domingo fazer um bom jogo. A preparação está sendo bem feita. Todos os pontos que a gente errou no sábado passado, estamos revendo e acertando agora. O clima está bom, né? Eu acho que está todo mundo motivado. Sabe que é um jogo muito importante, eu acho que é o mais importante do ano, né? Hoje vale vaga, né? E é um jogo que eu acho que quem estiver mais concentrado, quem estiver com a cabeça melhor, vai vencer. Mas nem todos os jogadores estarão à disposição do técnico Lacerda. O pivô Golveia, por exemplo, passou a ser uma dúvida. Durante os treinos dessa semana, ele sofreu um estiramento e ainda não sabe se vai entrar em quadra. Fiquei na dúvida agora para o jogo domingo, né? Não sei como que eu vou reagir ao tratamento, como que vai estar a minha dor, mas eu vou fazer de tudo para poder estar dentro de quadra domingo para ajudar meus companheiros. A partida começa às 11 horas da manhã e é claro, o Pato conta com o apoio da torcida. Os ingressos já estão à venda. A entrada inteira é 40 reais e a meia, 20. Para os jogadores, a presença da torcida vai ser fundamental. Já fica aqui desde já o meu convite de todos aqui, né? Do nosso time, que a nossa torcida vai comparecer, a gente sabe que vai vir. E nesse momento faz diferença. É o sexto jogador, a torcida faz a diferença mesmo. É o caldeirão aqui, isso aqui vai pegar fogo, tenho certeza. Espero todos aqui que lotem esse ginásio mesmo.